E aí galera, tudo beleza? O criador de Deadpool, Rob Liefeld, se aposentou, mas antes de se aposentar ele deu algumas declarações que deu uma cutucadinha na Marvel. É importante porque nós temos aí o criador da criatura, a criatura que é o hype do momento, Deadpool. Ele deu uma declaração que eu acho importante a gente repercutir, porque afinal ele é um cara que a gente gravou um vídeo há muito tempo atrás que ele trouxe um questionamento importante em trabalhar com a nova geração. E ele disse que estava tendo muito conflito com a nova geração porque eles eram insubordinados, não respeitavam os mais velhos, não respeitavam a história e principalmente o cara que criou o Deadpool. E a gente repercutiu isso há muito tempo. Então vale a pena a gente dividir com vocês o que Rob Liefeld falou sobre a Marvel antes de aposentar a caneta. É, vamos ver se a crítica é aceita, né? Porque hoje você não pode criticar absolutamente nada. Você não pode falar isso ou aquilo porque senão você precisa desaparecer da face da Terra. Esse é o mundo de hoje e a maioria daqueles que bradam isso são exatamente os mais jovens e nunca pagaram uma DARF ou uma conta de luz na vida. Então é meio triste isso, mas é a realidade. Vamos ver o que o Deadpool, o criador, o criador do personagem que pode salvar um pouquinho o UCM. Um pouquinho. Porque eu não tenho a fé que o Deadpool poderia salvar o universo Marvel. Não. Ele pode sim alavancar. Isso. Mas não dá pra tentar. E também é outra coisa, né? Não dá pra salvar o que não quer ser salvo. Tem isso também, tá? Tem isso. Tem muito isso. Ou você acha que a Disney de um dia pra noite... Não. Erramos em tudo. Lacrata e forever. Mudamos. Não vai ser assim, né? A turma sempre triplica. Triplica a aposta. Principalmente porque é uma turma que aposta com o seu dinheiro. Não aposta com o dinheiro deles. Então é muito bom, né? Imagina você chegar num cassino com o dinheiro dos outros. Com o dinheiro da empresa. Não com o seu. Aí é uma delícia, né? Então é mais ou menos por aí. Muito bom, galera. Vamos repercutir essa pauta. Primeiro se inscreve no canal. Você que gosta do nosso trabalho, dá o joia. O like é muito importante. É de graça. Sai da tela cheia, dá um like. É só apertar um botãozinho ou pegar o controle remoto da sua TV. Apertar pra cima ou usar o mouse se você tá assistindo no desktop. Faz um comentário qualquer sobre a pauta ou aleatório. Um ponto, uma vírgula, uma exclamação, um arroba. A palavra do momento é janela. Então se você nunca comentou na sua vida, apenas escreva janela. Já vai ajudar aqui demais o nosso canal. Dá um pulo na loja da linhagem. Estamos aqui trajados oficialmente da dupla. E eu concordo com o André que não vai ser um filme que vai salvar, mas talvez seja o melhor filme da Marvel desde o Homem-Aranha. Então acredito eu que esta dupla aqui pode jogar o UCM pra cima. Mas não vai se sustentar somente neste filme. Então vai lá. E agora uma dica especial pra você que gosta de história, gosta de documentário. A Brasil Paralelo, no dia 14 de março, vai lançar um documentário fantástico sobre a história do comunismo. A Brasil Paralelo decidiu produzir a maior obra já feita sobre a ideologia que mudou o mundo e ainda influencia pessoas e governos no século XXI. Serão seis episódios do novo épico da Brasil Paralelo. A história do comunismo irá mudar a sua percepção sobre como você entende o socialismo, o comunismo e o século vermelho. Bom galera, é o seguinte. A Brasil Paralelo vai lançar três episódios gratuitamente. Então vocês vão conseguir assistir. Porém os outros três, vocês precisam ser membros da Brasil Paralelo. E aqui com a linhagem exclusivamente, vocês terão um desconto de 50% pra se tornarem membros da Brasil Paralelo e conseguirem assistir os outros três episódios. Só pra vocês saberem, o primeiro episódio vai falar sobre o marxismo de Marx. O segundo, o sonho de Lenin. O terceiro, o pesadelo de Stalin. Quarto, a ilha de Cuba. O quinto, a cortina do leste europeu. E o sexto episódio, China. No primeiro comentário fixado, deixaremos o link com 50% de desconto já pra você se antecipar. Ou você pode apontar o QR Code na tela. Não perca essa oportunidade de assistir uma das maiores obras da Brasil Paralelo, A História do Comunismo. E o nosso patrocinador oficial, o professor Jonas Bressan, tem o melhor curso de inglês da internet. O método B-Way já colocou muita gente no mercado de trabalho. São mais de 22 mil alunos. E o professor Jonas Bressan, que tem mais de 20 anos de experiência, já ganhou diversos prêmios por conta da qualidade do curso. Então presta atenção você que tá desempregado. Você não consegue passar na parte da entrevista em inglês. Ou você que tá empregado, mas não consegue aquela promoção porque não tem o inglês. Vocês precisam tomar uma atitude. Fazer o melhor investimento que é no seu conhecimento. Clica no link na descrição. A gente vai te dar 200 reais de desconto. E o curso vai ficar por 12 vezes de 39,70. Não perca essa grande oportunidade. Vamos lá, pessoal. Rob Liefield, o criador de Deadpool, que também anunciou recentemente que está se aposentando do personagem após 33 anos, respondeu a perda de foco da Marvel após teleconferência concordando com a ideia. Com certeza, sim. Todo lugar saiu dos trilhos, torcendo pra que Deadpool vire a maré. Liefield acrescentou em outro tweet. Já vi gente perguntar, não estou brincando. Quem é Bob Iger para opinar sobre tudo isso ou falar pela Marvel? Ele é o chefe. Eles respondem a ele e ele responde aos acionistas. O que reflete a temperatura do público em todos esses assuntos. Ele está dizendo as coisas que todo mundo está pensando em voz alta. Quando a gente traz essa percepção do cara que criou o Deadpool, e é uma percepção que a gente vem repercutindo aqui desde a criação do canal, a gente, de certa forma, fica até orgulhoso por estar enxergando a mesma coisa que muitas pessoas estão enxergando. Ou vocês acham que é só aqui no Brasil que existem canais no YouTube que falam que a Disney e a Marvel estão completamente fora de foco e desencontradas. Para o presidente Bob Iger, que é o cargo máximo, ele descer para falar, ó, vamos focar em grandes franquias, é porque realmente o mundo, uma pessoa que não precisa ter dois neurônios, percebe. Então a gente precisa também valorizar a opinião de personagens, de pessoas, que estão inseridas nesse negócio. E claro, a gente concorda plenamente com o Rob Liefield. É o que eu sempre falo aqui, quando o Bob Iger, ele dá entrevista, né? Tanto o Bob Iger quanto o Bob Chapek. Não, porque é sempre se explicando, né? Porque é aquilo que a gente fala, você se explica quando o seu time perde. Quando você ganha, você não precisa explicar nada, eu ganhei. Então, beleza. É, o máximo que você tem que fazer é uma explicação de uma jogada. Aí é fácil, porque você está fazendo uma explicação de um feito, de um feito positivo. Agora, por que ninguém pergunta isso para o Bob Iger? É o que a gente sempre fala aqui, mas beleza. Por que que... Ah, vamos concentrar agora só em cabeça de chave. Mas por que não concentrou antes? Qual era a ideia anterior? Qual era o pensamento? Porque ele não dá entrevista. O Bob Iger, ele não dá entrevista. Então, a gente está há três anos de vários fracassos. Vários. Vários fracassos. Então, por que que continua fracassando? Porque como o criador do Deadpool falou aqui, é uma empresa. A empresa, ela não te dá muito tempo para fracassar. Porque logo quando você fracassa, você já tem que pensar na volta. Fala, eu perdi dinheiro aqui, mas a minha empresa não precisa de dinheiro. Então, eu preciso ir para outro lugar. O meio empresarial é desse jeito. Não fui eu que inventei. Então, o meio empresarial, ele não te permite fracassar direto. A não ser que o seu fracasso tenha uma outra finalidade e alguém que tem essa finalidade injete grana para isso. Aí você, porque do caso contrário, você não dorme. Imagina você devendo aí três meses na conta de luz. O que você tem que fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso pegar uma renda extra. Eu preciso mudar de trabalho. Quero estudar para o concurso. Você tem que tomar uma outra atitude para que essa aqui seja resolvida. Que não é o caso da Disney. A gente está falando desde o começo da linhagem. A linhagem tem três anos. A gente está falando, ó, a gente pegou essa draga aí. A gente é especialista nessa draga. E aí, por que não está agora que parece que deram uma acordada? Depois do The Marvels ser um fracasso gigantesco. E aí você tem o Madame Teia, que não é da Disney. Mas você tem ali o mesmo gênero de super-herói e culpas, né? Culpas no Covid, culpas na saturação dos filmes de super-herói. Greve, Hollywood. E a gente sabe que não é isso. Você tem que fazer um bom filme. E aí eu gostaria muito de perguntar isso para o Bob Arger, porque ninguém pergunta. Fica assim, é aí, Bob. Beleza? Justifique sua resposta. Tudo bem. Sim, ponto por quê. Por que deu errado? Você não acha que a ideologia está atrapalhando? Tudo isso tem que ser perguntado. Agora, esse aqui é o criador. É um cara que manja de roteiro. Que é um cara que cria a história. Ele sabe. As pessoas sabem o que está acontecendo. Algumas se fazem de idiota e outras acreditam na ladainha da Disney. Temos aqui um complemento de Matthew Vaughn, que foi diretor de X-Men Primeira Classe, diretor de Argyle, diretor de Kingsman. Ele falou que também concorda com o Rob Liefeld e diz que Deadpool salvará o MCU. Essa questão do salvar o MCU, inclusive o próprio Deadpool faz uma brincadeira sobre isso no trailer. O André começou muito bem, porque é um filme, não salva um universo. A Disney tem que ficar muito atenta, porque a gente sabe que este filme do Deadpool e Wolverine, ele vai ser um grande termômetro para os próximos filmes. Ele vai ser o benchmark dos próximos filmes. Porque assim, o Homem-Aranha, ele não é comparável. Porque o Homem-Aranha, ele estava desconectado desse universo. Tá, tudo bem. Você tinha o Homem-Aranha do Tom Holland, que participou da Saga do Infinito, ok. Mas aquele filme do Homem-Aranha foi uma homenagem. Ali não tinha nada a ver com o UCM. Foi até uma tentativa também de você impulsionar o filme do Doutor Estranho. Agora, esse filme é diferente do Homem-Aranha. Esse filme é um filme que vai abrir um novo universo. Que vai abrir, que vai apresentar os X-Men. Que vai apresentar uma série de coisas. Então assim, em termos de importância para o universo do UCM, Deadpool e Wolverine é muito maior do que o do Homem-Aranha 3. O Homem-Aranha 3 bateu quase 2 bilhões, mas ali não tinha ligação nenhuma. Esse filme sim. Não digo que vai salvar. Mas ele vai se tornar um exemplo para os próximos. Porque no ano que vem nós teremos Capitão Sem Soro, Quarteto Fantástico e Thunderbolts. São três filmes da Marvel no ano que vem. Então, a partir de Deadpool e Wolverine, se for um filme nota 8 pra cima, vai estabelecer um novo critério de qualidade. É a partir daí que a gente vai ver, sim, o resultado desta nova Marvel. Não é Deadpool e Wolverine. E sim o que vai vir depois. Imagina que você está doente. Você tem uma doença e a doença tem um tratamento. Só que você não está fazendo. Um tratamento que você precisa periodicamente tomar uma injeção, etc. E aí você não está tratando essa doença. Você está bem doente. E aí o médico desenvolve, não uma vacina, mas um remédio que aplica na sua veia pra diminuir a potência da doença. Esse é o Deadpool e Wolverine. É isso aí. Ele é momentâneo. Ele vai abaixar, ele vai dar uma ideia diferente do nível. Agora, indo pra parte cinematográfica, ele vai elevar o patamar da Disney. Só que ele vai ficar aqui. Se o primeiro filme, depois desse Deadpool e Wolverine já for nível Marvel atual, aí já desce. É. Então, ele é um tratamento... O Deadpool é um tratamento rápido na Marvel. Ele é um tratamento rápido. Depois desse tratamento rápido, você pode se tratar. Você pode buscar o tratamento. Mas aí você precisa querer se tratar. Que não é o caso da Marvel. Porque a Marvel foi jogando fracasso ali. Carta, ó. Vamos fracassar que é gostoso. Foi jogando, ó. Fracassa dali, fracassa de lá. É só fracasso. Eternos, Shang-Chi, Viúva Negra, The Marvels. Aí tem as séries Invasão Secreta, Miss Marvels. Agatha. Tem a da Hiram's na gaveta. Tem a da Agatha. Então é isso aí. É só fracasso. O Deadpool e o Wolverine, ele vai trazer um vislumbre. Se o filme for bom, tá bem. Acredito que vá ser. Tem que ser. E a ideia da qualidade do Deadpool, ele vai virar... Ele vai virar o... Ele vai botar o sarrafo da Marvel aqui de novo. Vamos imaginar a lógica. É um bom filme e vai dar bilhão. Aí qual vai ser a sua desculpa pra voltar pra aquela draga? Não tem, né? É, porque vai ficar muito feio um filme com um bilhão e três filmes ano que vem com 300 milhões. Porque aí não dá pra usar mais a desculpa que é o Homem-Aranha também. É que aí vão falar, mas esse aqui tem o Wolverine. Mas depende de como você trabalha. Depende de como você trabalha. Por exemplo, se o Capitão América sem soro for um bom filme e o Quarteto Fantástico também, o Underbolts é muito difícil, tá? É. O Underbolts é muito difícil porque a prateleira é Z. Então, aí vai dar pra ter uma ideia. Mas são filmes, porque aí tem o Blade também. Mas são produtos, o que mais me preocupa, são produtos com problemas. Ninguém queria ser o Reed Richards. Tem vários problemas no Quarteto Fantástico. E o Capitão América sem soro tá sendo refilmado algumas coisas. Tomara que isso seja para o bem. Para o bem do produto, né? Tem toda essa movimentação da Disney. A própria Branca de Neve adiou um ano. Entendeu? Então a gente tem vários problemas com o estúdio. E aí você utiliza a estatística. Você pega a Disney e você pega todas as obras, incluindo Marvel, incluindo tudo. E você pega um balanço geral do que estão fazendo. O fracasso tá ali em 98%. Ele foge de algumas exceções, como Guardiões da Galáxia 3 e o próprio Homem-Aranha. Agora, eles sabem. Eles não fizeram o Homem-Aranha. Então eles sabem o que dá certo. Eles sabem agradar o público. O porquê não fazem isso, a gente tá... Mandar um e-mail pro Bob Iger. Mas é um negócio temporário. O Deadpool e o Wolverine. É temporário. Todo mundo vai ficar empolgado. Pô, seria legal se o filme for bom, claro. Seria legal se a Marvel fizesse isso, continuasse nessa pegada. Agora, se não continuar, Only God knows. Muito bem, galera. Coloquem então nos comentários a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um CCC, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho